sentimento de gravação, espero que vocês consintam, a gente não vai usar essa gravação para o mal. Bom, estamos aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 04 CineClube. Hoje teremos um debate com Francis Wagner dos Reis, curador e crítico de cinema. A conversa é sobre A Noite do Desejo, de Fauzi Mansur, filme de 73, e esse filme pertence à amostra Na Boca do Povo, uma amostra que começa hoje e que vai até as próximas três semanas, e o intuito é a gente tentar esmiuçar a produção cinematográfica da Boca do Lixo, com um recorte bem específico, pensando, sobretudo, em características que aproximem a estética desses filmes escolhidos e aspectos políticos ligados a esse momento histórico tão importante para o nosso país. Bom, Francis, fique à vontade e taca-lhe pau. Bom, eu agradeço aqui, primeiramente, o convite de vocês. É um prazer falar sobre esse filme. Esse filme, na verdade, eu conheço com alguma... Conheço bastante da produção da Boca, dos anos 70 e 80, e esse era um filme que era uma lacuna e que me foi passado pelo professor da UF, Reinaldo Cadenuto, porque a gente estava conversando justamente sobre, enfim, o trabalhador, essa figura do trabalhador no cinema brasileiro. E eu tinha falado para ele de um filme chamado Damas do Prazer, do Antônio Meliante, e ele me falou, você precisa assistir o Noite do Prazer, do Fauzi Mansur, porque acho que tem tudo a ver com essa discussão, né? Porque o Damas do Prazer, não sei se vocês já assistiram, é uma história, um drama, enfim, com muitas personagens e são prostitutas. Só que elas são, sobretudo, vistas como trabalhadoras em plena ditadura militar, e sujeitas a toda sorte de violência, a exploração que, digamos assim, que é inerente à função, só que é a primeira vez no cinema em que elas são vistas com esse tipo de proximidade, no cinema brasileiro, pelo menos, com esse tipo de proximidade. Claro que há outras personagens que trabalham com prostituição no cinema que são vistas anteriormente no cinema brasileiro por uma perspectiva interessante, enfim, mais complexa. Mas as Damas do Prazer elas são vistas eminentemente como trabalhadoras de um cotidiano massacrante e sujeitas a toda sorte de violência que essa função lhes impede. E aí eu fui ver, ele me passou o Noite do Prazer e eu fui assistir. É um filme de 73 e é um filme que está ali nos cinco primeiros anos da ditadura, acho que é no quinto ano, após AI-5. Não os cinco primeiros anos da ditadura, ele está na primeira década da ditadura, mas cinco anos após o AI-5, que é um dos períodos mais duros nesses cinco primeiros anos. É o período mais duro, provavelmente. E aí, enfim, e é interessante porque o filme, ele tem uma coisa que me parece que é o que torna ele mais complexo e mais rico. A representação do trabalhador no cinema brasileiro, se a gente... A gente pega, por exemplo, uma filmografia celebrada que é a do cinema novo. Você pega, por exemplo, um filme como A Queda. Quando A Queda faz um filme sobre o trabalhador, é um filme que está... que trabalha num registro realista e que está não só construindo aqueles personagens que trabalham numa obra, um deles que morre, mas faz todo um construto social que nos gera uma série de questões sobre a superestrutura social, o trabalho e a violência. A violência do trabalho, ela não... ela, digamos assim, ela pode não ser a mesma violência diretamente do regime militar, mas elas estão absolutamente interligadas, elas se relacionam, elas se interdependem, e sim a queda. Então, a queda tem esse panorama, digamos assim, um pouco mais amplo e superestrutural. No caso de um filme como A Noite do Desejo, você não tem esse viés crítico, crítico sobre esse aspecto, da superestrutura. Você faz... É uma crônica. É uma crônica social, é um produto da boca do lixo, ou seja, ele tem uma série de... Ele tem um estilo, digamos assim, a gente pode pensar... Eu não sei se a boca tem um estilo que define o grosso dos filmes, mas certamente tem alguns traços ali. Eu não gostaria de chamar de códigos, porque não são códigos, mas são alguns elementos comuns aos filmes realizados no quadrilátero da boca do lixo em São Paulo, que dividem os mesmos profissionais, técnicos, são roteiristas, enfim, que pertencem a um... São interlocutores, que pertencem ao mesmo espectro profissional de trabalho. Então, são filmes que têm relações, têm ali entre eles, da boca desse momento e do momento posterior nos anos 80. Como você tem também... Talvez, por exemplo, quando eu falo de estilo, talvez ele tenha mais a ver com um certo... Se a gente for pensar formalmente, com um certo... Como eu vou dizer? Uma... Não é um estilo formalista, não é um estilo que eu consiga reconhecer, com exceção de alguns cineastas como o Cury ou o Carlão, em alguma medida o Jean Garret, você não tem uma grife, que você bate o olho e você saca quem são aqueles cineastas. O Fauzi Mansur, ele é um belo cineasta, mas ele não é necessariamente um autor nesse aspecto de ter uma grife, uma grafia, na verdade, que a gente reconhece, a gente bate o olho, não reconhece. Então, são filmes que têm mais ou menos uma... Eu vou chamar de desplicência, não no mau sentido, mas tem uma certa desplicência no sentido de que são filmes que se desejam narrativos e que têm alguns padrões técnicos que se repetem de filme a filme. Um certo trabalho de fotografia, um certo tipo de naturalismo muito particular da boca, porque não é o mesmo naturalismo de outros segmentos do cinema brasileiro, ou mesmo da televisão, é um pouco diferente. Então, você tem... A gente bate o olho no filme e a gente já identifica como um filme da boca do lixo pelos atores, por um modo de fala. Eu acho muito interessante falar sobre isso, porque acho que a boca do lixo, os filmes que saíram de lá, sejam eles ótimos ou sejam eles péssimos, a tentativa é trabalhar com o modo de fala que se ouvia na rua em São Paulo. Então, por mais que muitas vezes pareça uma coisa over, as expressões, o modo de expressão da fala popular está nesses filmes e não estavam em outros daquele mesmo momento. Por exemplo, isso é mais difícil da gente ver em um cinema novo, por exemplo, que encontra um outro caminho expressivo para tratar de temas que não vou dizer que são próximos, que são vizinhos ali, que são próximos em alguma medida. Por exemplo, quando a gente ouve Ver a Falecida do Risma, você ouve um vocabulário, um modo de expressão do Nelson Rodrigues, que tem a ver com o subúrbio carioca, mas está filtrado pelo Nelson Rodrigues. Agora, quando você olha um filme da boca, no caso, Antônio Meliand, Fauzi Mansur, Cláudio Cunha, o próprio Carlos Hachembach tem um antinaturalismo, na verdade, uma coisa mais over, você tem aqueles tipos pitorescos que não estão distantes do que você ouve no ônibus, inclusive de absurdos do que você ouve no ônibus. Ou seja, e tem essa impureza também, porque os personagens falam coisas que são indefensáveis, sobretudo de um ponto de vista contemporâneo, que a gente está muito atento aos modos de fala, o que as falas trazem em si de uma característica de uma característica que ela seja violenta, depreciativa, e lá eles fazem isso sem cerimônia, não necessariamente fazer um elogio daquilo, às vezes sim, mas não necessariamente fazer um elogio, mas levando toda essa impureza da realidade para a tela. Então, eu acho que a boca tem muito disso. Tem um lado que ela não dissimula, ela não faz um realismo que quer se afastar de um certo registro cinematográfico, ou seja, a gente olha o filme e a gente sabe que é cinema, ele não tem um hiperrealismo que nos aproxima de uma experiência mais... que reproduz uma experiência do real que nós reconhecemos. Está num outro... Está num registro que é um naturalismo controlado, digamos assim, feito... Isso também não é depreciativo, mas feito em série. Isso tem no cinema de Hollywood dos anos 40, 50, lá eles têm o estilo dele, a boca tem o seu próprio estilo. Mas, ao mesmo tempo, aí que é interessante, eu acho que quando a gente fala cinema da boca, a nossa tendência é falar a partir da generalização. E eu acho que A Noite do Desejo, por mais que tenha características, um certo sistema ali formal muito próximo de todos os outros filmes feitos naquele momento e feito naquele modo de produção e naquele lugar e com aqueles profissionais e para um determinado tipo de mercado em que o sexo era um chamariz, ele... A gente observar... Se a gente observa ele com proximidade, a gente vê que ele tem traços e um tipo de... Eu não vou dizer de invenção formal, mas alguns golpes formais que são muito originais. então não dá para a gente falar em código. Por exemplo, quem faz a câmera é o Candeias, por exemplo, o Meliandre também, mas o Candeias. São dois ótimos fotógrafos, mas é o Candeias, que é um trabalho de câmera muito específico, que a gente pode falar depois. Está o Inácio Araújo fazendo a montagem, que é um cara que montou os filmes do Carlão, era um cinéfilo sofisticado, era um crítico, e ele era um montador que tinha uma radicalidade nos trabalhos que ele fazia. O roteiro é do próprio Fauzi e do Luiz Castellini, que tem uma coisa muito interessante. Eles não são exatamente intelectuais do cinema brasileiro, mas eles têm uma certa... Eles trabalham num equilíbrio entre sutileza e uma certa frontalidade que beira o vulgar. Mais uma vez, o vulgar também não é necessariamente depreciativo. Ele pode ser. Eu não estou dizendo nesse aspecto. Acho que a vulgaridade no cinema, quando ela tem um potencial expressivo e que ela precisa disso, acho que não é necessariamente algo depreciativo. Então, esse equilíbrio do roteiro é muito interessante. E você tem também o Fauzi, que é um cara que se aventurou em vários gêneros. Então, é uma pessoa que domina o ofício. Isso é muito claro. Ele domina o ofício, ele sabe fazer. E ele tem uma... Os filmes dele têm geralmente um ritmo e uma... E uma certa noção de tempo dramático, de trabalho, inclusive em cenas com muitos atores, que é muito hábil. Hoje, a gente pode contar nos dedos, no cinema brasileiro, hoje, quem é que tem esse tipo de habilidade de agenciar uma cena com muitos atores e ele segurar a energia daquela cena. Como, por exemplo, vocês devem se lembrar da cena final, uma das cenas finais em que estão as quatro pessoas dentro do quarto de hotel. As duas mulheres e os dois homens. Enfim. Então, eu acho que é interessante olhar para a particularidade desses filmes antes de nos arriscarmos a fazer comparações. E vocês foram muito felizes em escolher três filmes em que a gente tem que olhá-los primeiramente de maneira... Três filmes para esse ciclo, que é A Mulher que Inventou o Amor e o Lilian M nas próximas sessões. São três filmes que a gente primeiro tem que se aproximar deles antes de arriscar fazer algumas comparações com os filmes da Boca do Bicho. Eu acho que vocês escolheram os três que talvez eu escolhesse também. Talvez Império do Desejo também. Mas eu escolheria... Acho que vocês foram... Acho que foi uma curadoria formidável nesse aspecto. Porque justamente a gente consegue quebrar esses estigmas com filmes que... Na própria tradição do cinema B de outros países é um celeiro de invenções muito interessantes. De uma certa falta de cerimônia, inclusive. Eu não sei até que ponto essa falta de cerimônia que eles têm com alguns temas, com alguns tipos de aproximação dos personagens daqueles universos contribuem para gerar essa força nos filmes. Mas tem uma falta de cerimônia. Então a gente está em 1973 e A Noite do Desejo é esse filme que trata de dois trabalhadores que vão trabalhar, tem um dia de trabalho e à noite pegam um pouco de dinheiro que tem e vão para a chamada Boca do Luxo, que é ali na Major Sertório, Nestor Pestana, no centro de São Paulo. Hoje não existe mais a Boca do Luxo. Ela mudou, acho que é Bento Freitas também. Mudou, enfim, a cidade mudou, mas era ali a Boca do Lixo, que era, digamos assim, o chamado Baixo Meretrício, junto com as produtoras de cinema ali, enfim. e a Boca do Luxo, onde tinham as casas de meretrício mais dispendiosas para quem fosse, enfim, se aventurasse cliente. Então eles vão para a Boca do Luxo, ou seja, isso é curioso, eles não vão para a Rua do Triunfo, que é onde os trabalhadores do centro e o Baixo no Pezinato iam, enfim, se divertir e vão para a Boca do Luxo, onde eles não têm perna, eles não têm bolso, eles não têm perna para chegar e bolso para gastar. Tanto que eles, enfim, tem uma coisa que o Reinaldo Cadenut tinha me falado quando ele me falou do filme, ele falou, olha, imagina a noite vazia do proletariado. E é engraçado, porque realmente faz sentido a comparação. Enquanto noite vazia, você tem dois burgueses que saem com duas prostitutas de luxo e vão para um apartamento e ali você tem um vazio existencial, você tem uma questão de uma certa angústia, de um núcleo vazio daquela vida em que o prazer não consegue ser ativado justamente porque você tem uma série de elementos ali daquela vida burguesa que lhes dão, digamos assim, um certo tipo de potência social, mas em alguma medida isso neutraliza qualquer possibilidade de um sentimento de prazer mais profundo, de amor, aquilo, enfim, é o vazio existencial e a angústia do cinema do Cury. Então, tem esse lado abstrato que é um pouco intangível. Mesmo as prostitutas, as profissionais interpretadas pela Norma Bengel e Odete Lara, que são mulheres que, frente àqueles dois burgueses, elas têm mais capacidade de escolha, etc., elas também têm essa angústia no fim. E é uma angústia que tem um lado ali que não se explica. Todo aquele aparato do dinheiro, do luxo, não consegue gerar prazer. Então, há algo ali que a gente pode até explicar, mas tem uma camada abstrata existencial no cinema do Cury. No cinema do Fauzi Mansur, na noite do prazer, é tudo absolutamente material. A angústia, ela tem uma... o motivo dela é absolutamente material. Então, tudo é aquela coisa, eles pegam um ônibus, vão trabalhar, saem da periferia de São Paulo, com aqueles prédinhos, conjuntos de coab, vão trabalhar, saem dali, aí o cara vai, deixa a namorada em casa, e os dois vão pra lá e estão sempre contando dinheiro pra ver se vai dar. Entram num lugar, é muito caro, entram em outro... Então, assim, é tudo absolutamente... E toda negociação, é um filme sobre negociação também, ou seja, elas sentam na mesa e isso é muito interessante, porque nem tudo é falado, algumas coisas são subentendidas. E, digamos assim, nessa dimensão do sul, do que é entendido sem ser falado, nessa dimensão, você já está, digamos assim, que a negociação, ela já é uma regra, ela não precisa ser verbalizada. Então, é como aquele momento que eles sentam numa mesa e chega a Marlene França e perguntam até o valor e ela não responde. Então, tem uma coisa que ela é muito inteligente ali, né? E espera alguém e a primeira coisa que ela fala é que o cara pagou, ele não fez, mas pagou, né? Que é o que os outros, né? O pouco, né? É o... Como é que ela fala? Um velho encarquilhado que não vai rolar nada, né? E ela fala, realmente, ele falou pra fazer um monte de coisas, não adiantou, mas ele pagou certinho, né? E aí, eles pegam um... Tudo custa dinheiro. como eles não têm carro, tem que pegar um táxi pra ir pro hotel. Aí, isso custa dinheiro. Aí, os hotéis estão cheios. Aí, aí, arrumam um hotelzinho lá que até tinha notado o nome, é um nome engraçado, né? Como é que é o nome do hotel? Hotel Painho, estritamente familiar, né? Tá escrito embaixo assim, né? Então, eles vão pro Hotel Painho, né? Que é uma... que é uma... é uma espelunca cheia de rato, né? Então, é muito interessante que é toda uma realidade, né? Esses dois operários, toda a realidade deles vai empurrando eles pra uma realidade de precariedade, ou seja, eles chegam à boca do luxo, mas como eles não têm o direito de gozar a boca do luxo, eles vão sendo empurrados, empurrados, empurrados até o Hotel Painho, que é aquela espelunca com o quarto cheio de barata, rato e goteira, teia de aranha, né? Barulhento, com fila, enfim. E tem todo... E é todo um ritual de constrangimento também. E nisso, o filme, ele é muito preciso nesse ritual de constrangimento, porque perguntar o preço é dizer que você não tem dinheiro, então é um ritual de constrangimento, que coloca o personagem no seu lugar, inclusive frente às moças que eles querem contratar, né? Pra eles, isso na acepção deles, com os leões de chácara, a mesma coisa, com o taxista, ou seja, tem que pegar o carro, tem que ir lá, e fica procurando o hotel, dando o carro, e aquelas mulheres esperando, então é todo um ritual de constrangimento. Aí chega, a hora que eles chegam ali no hotel, é outro ritual de constrangimento, ou seja, com aquele cara que fica ali, uma espécie de atendente e tal. E nos quartos, a mesma coisa. Agora, as personagens também são muito interessantes, porque enquanto eles saíram para extravasar um cotidiano absolutamente opressivo e de precariedade e de carência, enfim, material, que eles vão extravasar, ou seja, essa figura, que é uma figura que, claro, existe desde o século XIX, do operário massacrado diariamente, que o lazer dele é sempre uma espécie de extravaso, tanto que o Trotsky falava da vodka, da igreja e do cinema, até a coisa da vodka, da bebida. Então, essa figura desse operário alienado, entre aspas, tem gente que não gosta desse termo, mas eu vou usar aqui, porque eu acho que está dentro da discussão, que chega num ponto que precisa do extravaso, e nesse extravaso vem muita coisa junto, inclusive a violência reprimida de quem segura a bucha do patrão e do trabalho e das horas extras todo dia e da humilhação do transporte público, essas coisas todas, eles vão para o extravaso, essa ideia é diferente dos caras lá da Noite Vazia que fazem uma escolha hedonista, de ostentação, eles vão para o extravaso, fudidos, com cinco notas no bolso e vão. E já as personagens, inclusive, e a Marlene França é incrível, uma grande atriz e pouco falada, pouco lembrada, foi cineasta também, dirigiu o documentário, enfim, muito inteligente e grande atriz, ela tem essa questão dos olhares, e que aquele olhar dela é complexo porque ele é ambíguo, porque ao mesmo tempo tem uma receptividade de um certo... Eu não vou dizer reconhecimento de um igual, porque é diferente, de uma não hostilidade para dois caras fudidos, que ela poderia muito bem falar, não vou sair com duro, vocês são dois... Ela tem esse olhar, mas ao mesmo tempo ela tem um olhar da performance que se espera dela também. Então tem uma ambiguidade que ela é muito interessante e que as duas coisas são reais, porque ela aguenta a bucha a noite inteira, então assim, enfim, e ainda quase apanha no final. E a outra, esqueci o nome da outra atriz, que é filha do Alex Gianni, enfim, que faz a colega dela, ela, enfim, é uma personagem que... Ela não está muito dentro do jogo, ela tem a necessidade, mas ela não está tão dentro do jogo assim, então ela tenta escapar de diversas formas, mas parece que ela está... E ela vê um pouco aquilo como uma cena, o cara vai buscar ela no carro, ela sai, ela vai, ela tenta, ela se arruma, enfim, ela tem uma... Então eu... E aí eu vejo que essas duas mulheres, inclusive, eu acho que a Marlene França, no fim das contas, ela é a personagem... Eu acho que o filme tem aquela coisa da tristeza da classe trabalhadora, porque a melancolia, vamos pensar em termos de melancolia, melancolia da burguesia, melancolia, uma certa impotência perante o mundo, entretanto, você tem ali esse espaço da melancolia. A classe trabalhadora é a tristeza, uma espécie de condição que é ao mesmo tempo material e existencial, emocional e uma espécie de caracterização do sujeito social e pessoal, enfim, é uma tristeza. Ela de todas, as duas são, mas a Marlene França, como a gente acompanha mais ela, ela está em um lugar, ela vai para outro atrás dos caras, entra com toda aquela paciência, os caras confusos, etc. Aí o outro brocha com ela e ela fica naquela longa espera, porque uma prostituta cobra por hora e ela está com aquele... com uma profissional, ela paga por hora e ela fica durante... e ela quer dormir, ela quer fazer logo também e ela está tolerando aquilo porque ela também quer um lugar para dormir e ela expulsa no final. Ou seja, na hierarquia das opressões, elas são um andar mais baixo e termina com ela tomando café da manhã no bar, comendo pão com uma média, enfim, com uma manteiga com uma média. A gente vê ela através de uma janela, se eu não me engano, e ela foge daquele pandemônio no final, sai correndo. Então, de todos eles, ela é de fato a... ela está na ponta dessa rede de violências, ela é o elo mais frágil, o elo não, o ponto mais frágil. E as duas, porque a outra é buscada dentro do carro como uma criança, como objeto, como uma criança, vem, sai do carro, o cara fala. Olha, é um roteiro muito interessante. É só parente? Ou seja, e ainda... Olha a ambiguidade, é só parente? Ou seja, se for só parente, você tem o direito de fazer esse tipo de... É muito doido isso. Então, o filme tem essas minúcias e elas são muito potentes. Tem a outra história, enfim, antes de terminar e falar da outra história, que eu queria ouvir vocês também, eu falo demais às vezes, mas eu queria falar de duas coisas. O filme tem uma coisa que é muito interessante, que é... Acho que isso está... O filme, enfim, ele teve um terço cortado pela censura. Então, o filme foi retalhado e aí tiveram que filmar aquela parte com a Everton de Castro e com a Salme Gray, que eu acho que ela é muito interessante, mas eu estranho ela um pouco. Tem gente que gosta muito, eu gosto menos. Eu acho que a personagem... A personagem da Salme Gray tem uma relativa... uma força que as outras não têm, assim, e ela, enfim, está grávida, tal, e aquele rapaz do interior tão gentil que, no fim das contas, se você pega a Salme Gray também entre aqueles dois caras, um que me parece o cafetão, não é muito claro, e aquele outro que é o namorado que veio do interior, que representa a vida pequena, a vida cotidiana, a vida sem surpresas, que se repete, ou seja, ele vem buscá-la. Eu vim buscar, ou seja, ele vem exercer a vontade dele. Ele até pergunta para ela se ela quer ir, mas ele faz, ou seja, ele tem, por mais que ele seja um doce menino do interior, ingênuo, ele está nesse lugar que ele vai buscá-la, porque ele precisa tirar ela dali, porque, afinal de contas, ele quer casar com ela e quer dar a vida para ela, que essa vida... Ele fala como algo bom, mas algo que muito chato, uma vida sem surpresa, cotidiano, e ela acha aquilo um horror, ela prefere ter a liberdade dela sujeita a todo tipo de violência de ser uma prostituta no centro de São Paulo do que voltar para lá. E aquele cara chega também, enfim, ela está entre esses dois homens. Então, essas três personagens, por mais que sejam um segmento mais frágil do filme, porque ele é mais ligeiro, sobre certo aspecto, ele tem um arco, digamos assim, ele tem um arco mais... é um arco mais ligeiro, mais breve, um pouco mais simples, o outro é todo... o outro é todo... é todo tortuoso, a outra narrativa do filme é toda tortuosa, essa daqui é um pouco mais... Mas é uma mulher que está, digamos assim, ela tem que escolher qual é a sua opressão mais... não vou dizer suave, mas qual a opressão que ela quer optar, qual a condição, a da esposa no interior ou... é interessante também, mas... e é muito interessante porque ele mostra aquele personagem menino bobo do interior, em nenhum momento ele diz que o cara é um idiota, o cara é um ingênuo, não é um idiota, não é um escroto, não é um monstro, mas ele... a maneira como ele funciona ali como personagem é um pouco querendo a posse da moça, em alguma medida, ele está aí e oferecendo em alguma medida para ela, o que para ela é o pior. o filme tem essa sutileza, ele não transforma esse cara em uma... e nem é... o Cafetão é um personagem mais opaco, a gente chega lá, enfim, tem aquela briga. Agora, tem uma coisa formal do filme, eu não sei se ele... eu não acho que é só por causa do... da censura, porque o filme foi retalhado, mas ele tem umas coisas que são... ele tem umas elipses que são muito loucas, ele tem uma montagem e eu acho que... eu até li o seu texto, Roberto, que fala dessa interrupção, né, das cenas, a coisa do gozo interrompido, né, e realmente ele trabalha nesse registro, que é muito interessante, e ao mesmo tempo tem isso e tem uma ambiência colorida daquele, né, daquela zona de meretrício, de uma cidade que é ao mesmo tempo muito atraente e ao mesmo tempo muito agressiva, que eu acho que naquele momento, pelo que eu me lembro, é o filme que filma a cidade com essa mistura de fascínio e violência, é o filme que faz isso melhor entre os filmes daquele momento, né, nem o Lilian M, o Lilian M está preocupado com outras coisas, com outros caminhos, esse não, esse tem a fascinação da noite, né, porque a fascinação da noite é uma coisa muito interessante, na noite, digamos assim, é quando você suspende o trabalho normal, entre aspas, né, então é o momento do ócio, mas é o momento de trabalho para outros, daqueles que sustentam o ócio dos trabalhadores da manhã, né, então ele tem algo ali de um simulacro ali, né, com aqueles neons, com aquelas casas de espetáculo, né, tem uma coisa ali que ela é uma certa, um lado meio onírico, sérico da noite, que é muito interessante nesse filme, muito forte, e ao mesmo tempo, tem uma coisa muito de São Paulo, que é essa grande metrópole, mas ao mesmo tempo tem uma coisinha de província, né, o cara que vai e pergunta, porque ele é um provinciano, o Everton de Castro, você conhece a Selma? Eu não conheço a Selma, não, não conheço, ou seja, os caras, eles próprios respondem como se eles estivessem também no interior, então é uma coisa do centro de São Paulo, de quem convive ali nos bairros do centro e as pessoas se cruzam, que tem um, que São Paulo quer ser uma metrópole, quer ser governopolítico, mas São Paulo é a maior província do mundo, talvez, é uma província também, em alguma medida, né, que se acha metrópole, então acho que tem um pouco essa coisa, inclusive a música, né, a coisa dos, eles vêm lá da periferia dos Arrabaldes, o chorinho que remete a uma São Paulo antiga que está acabando naquele momento, né, então acho que tudo isso no filme é muito interessante, muito feliz, e para finalizar isso, eu queria falar um pouco de como o filme, ele estrutura esse universo, porque é um universo muito louco, porque muita coisa acontece ao mesmo tempo, né, você tem a história desses homens que vão atrás de divertimento, com pouca grana no bolso, voltam sem nenhum, tem nem dinheiro para pagar passagem, gente muito conservadora, todo mundo muito conservadora, assim, né, enfim, deixa a namorada em casa, no portão e vai, né, tem esses caras, tem a classe trabalhadora suburbana de São Paulo, você tem os trabalhadores da noite, né, ou seja, são dois mundos que se encontram e que se interdependem, né, e você tem, por exemplo, aquela polícia que é pontuada o filme todo, você tem aquele outro, a gente pode dizer que a polícia e aquele bandido que parece de maneira meio de repente, a gente recupera depois no hotel, aquele bandido e a polícia, a gente pode considerar também que em alguma medida eles são dois trabalhadores da noite também, né, e o trabalho da noite é um trabalho que a mediação dele é a violência, seja ela qual for. O da manhã também, mas o da manhã não se mostra como violência, que é o trabalho na fábrica, da hora extra no sábado, né, é uma violência também, enfim, né, para ganhar uma, 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 uma miséria, então você tem isso, que é essa relação trabalho e violência, mas também essa violência explícita, e é muito louco porque aquela, a polícia pontuando o filme todo, você está dizendo um pouco qual é o mundo que nós estamos vivendo também, que é o mundo da ditadura militar, porque, e por que que isso é claro? Não é só porque tem a polícia, porque no momento ele faz uma montagem, eles fazem uma montagem de analogia da polícia com o rato, eu acho que é, que é, que é um símbolo, é um simbolismo muito claro, né, é um simbolismo muito claro, e é uma noite, e aquilo vai dizendo para a gente, a gente pressente que é uma noite que vai acabar num banho de sangue, né, com a polícia, né, tem também, enfim, aquele outro, que é o personagem mais complexo, que a gente pode, não complexo, eu acho que o personagem que talvez falte algo nele, até queria ouvir vocês, que é o personagem do dono da boate, gay, que persegue os dois, o Giba, é interessante, mas tem alguma coisa ali que eu queria ouvir vocês também sobre isso, depois a gente fala, mas é isso, esse universo onde acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, né, a polícia, ela chega no fim da noite para botar a ordem no mundo, porque está amanhecendo novamente e as pessoas vão começar a trabalhar, então a polícia chega para limpar, ela faz a faxina, tem um pouco essa característica, chega lá, faz aquele banho de sangue, humilha todo mundo, bota todo mundo para fora e é isso, e é uma cena em que o cara é atirado, ele toma uns tiros ali, que é um trabalho de montagem assim, que é muito expressivo, porque ele rompe um registro que a gente estava tendo até ali então para uma coisa meio, uma espécie de caleidoscópio de giallo italiano, assim, sabe, uma coisa muito doida, e é incrível, assim, enfim, aí termina, e aquela manhã triste, né, eu acho que, eu lembro que tem um outro filme que passa pelo mesmo universo, que termina numa manhã em São Paulo extremamente triste, que é o Jogo da Vida do Maurício Capovilla, termina num ponto de ônibus com aquela garoa de São Paulo e depois realmente de uma viagem noite adentro de dois, de três sinuqueiros, de jogadores de sinuca vigaristas, e termina, tem também o Cafetão, a Prostituta, ou seja, é mais um desses filmes, por mais que não seja um filme característico da boca do lixo, é um filme um pouco que está olhando para aquele universo, está olhando para São Paulo sobre esse viés, né, porque é interessante como esses diretores vão fazer suas crônicas sobre São Paulo, sobre a ditadura, a partir da boca do lixo do centro, que é onde se reunia o cinema, a prostituição e o crime, né, é o lugar, né, e os trabalhadores da noite, do comércio, ou seja, essa ideia de uma cidade noturna que ela não dorme nunca, mas a passagem da noite, da madrugada para a manhã, ela é sempre melancólica, porque tudo vai começar de novo, é um ciclo, né, tudo vai começar de novo, e é isso, assim, eu acho fascinante. Maravilha, Francis, brigadão aí pelos comentários, você mencionou aí o filme do Capovilla, que é o jogo da vida, e ele é uma adaptação, né, de uma obra do João Antônio, exatamente, bem interessante para a gente entender essa dinâmica de funcionamento do centro paulistano nos anos 60 e 70. O João Antônio talvez seja o nosso maior cronista, contista, nessa época no Brasil, e esses três personagens, sinuqueiros picaretas, que a gente vê no filme Capovilla, estão na obra dele, e são figuras que passam os dias aplicando golpes nas pessoas, assim, muito mais para tentarem se divertir naquele espaço do que necessariamente, né, lidar com a crueza do centro de São Paulo, com a melancolia que aquilo implica. Legal. Enquanto você falava, muita coisa aconteceu aí no chat também, eu vi que alguns comentaram aqui, eu vou tentar recuperar, cara, para a gente poder, né, conversar com o público, com a Ivonete, né, na hora que você mencionou lá, a Ivonete falou que... Ah, estou vendo aqui. Eu não sabia que ele descobriu a Malhé em França, o primeiro filme que ela fez foi a publicação dele, olha. Legal, também não sabia disso. Que massa. Também termina de manhã, triste, noite vazia também, justamente, Ivonete. É um plano geral, assim, o carrinho vindo lá, aquela cidade vazia, realmente também. E o Léo falou sobre o Fonseca, né, que é aquele personagem do Francisco Cúrcio, né, o dono da boate, fala que se coloca numa invisibilidade algo em si mesmado para lidar com a violência. Enfim, não sei se o Léo quer comentar, quer abrir o microfone para que a gente ouviu. É, eu gostaria de ouvir um pouco sobre o personagem do Fonseca. Ele é um personagem, eu acho muito interessante, eu tenho algumas ideias, mas tem algo que me escapa. Não sei se o Léo está aí ainda, porque às vezes também a conexão cai e tudo mais, mas se o Léo quiser falar em algum momento aí sobre o Fonseca, desenvolver um pouco mais essa ideia, eu acho que vai ser bem bacana. Bom, eu vou então passar a bola para os curadores, né, André, Laulen e Rubens, vocês querem comentar alguma coisa agora? Posso dar a ideia então, Roberto? Quero aproveitar que ele tocou nesse ponto do Fonseca, assim, ele também é alguém que eu tento um pouco lidar com ele, assim, mas de antemão, assim, a gente tem, entre o Giba, talvez uma homossexualidade não tão bem esclarecida para ele, assim, né, e nesse sentido o Fonseca parece que percebe isso, assim, né, por mais que ele vai atrás e ele agride o Fonseca e tal, dá para pensar o quanto que esse cara, por viver naquele espaço ali, talvez, por vezes, lidou com essa violência que ele entende até que é uma maneira de talvez se expressar, assim, em certo sentido. Mas eu queria tocar bastante na questão do Giba, porque, assim, meio que nas primeiras cenas que tem com ele, com o Toninho, eles no ônibus ele já encoxa uma mulher ali dentro, né, e isso começa a me fazer perceber, assim, por que esse cara que talvez tenha uma homossexualidade, que pode ser sexualidade no caso, ele, por vezes, apresenta um comportamento tão agressivo, enfim, machista também, né, e daí, fazendo de trás para frente, no final, assim, quando é quase derradeiro que ele vai ficar sozinho, ele até tem uma insistência para ir com o amigo, que acho que ele tem várias questões com o Toninho, ele manda o Fonseca entrar e o Toninho se enrevesse e começa a agredir loucamente, né, o personagem do Fonseca, assim, e isso me faz pensar justamente de como, por exemplo, essa amizade, por vezes, e que se pede uma representação masculina, ao agredir ele, também é, de certa forma, o que reprime o próprio Giba, não só por causa de uma sexualidade, mas acho que, por vezes, dentro do núcleo masculino que é isso, você precisa representar um personagem, ou seja, então, tipo, quando ele encoxa alguém lá no começo do filme, ele encoxa, talvez, porque também está o Toninho ali, né, e aquilo representa uma certa masculinidade que, dentro do convívio deles, fortalece a imagem, né, tanto que ele é aquela pessoa que, por mais que os dois, aparentemente, vão a primeira vez a boca do luxo, né, que é o que dá a entender, ele tenta guiar o Toninho, e fala, não, a gente tem que fazer isso, a noite continua, ele está sempre indo, assim, e parecendo sustentar uma imagem que, como o filme vai indo, ela vai se desfalecendo, assim, tanto que, no quarto, né, por mais que algumas coisas o incomodem, ele chega a broxar, quando o Toninho está ali, ele fala, não, cara, você pode transar com ela, não tem problema, mas, enquanto eles transam, ele meio que dá uma confessada para a personagem da Ivete, então, diante um do outro, esse comportamento parece que se faz, digamos, necessário no sentido de que, das relações que se criaram entre si, você precisa ser agressivo, você precisa mostrar esse papel, assim, um macho. É a performance de virilidade, né, exatamente, assim, então, quando, assim, quando aquele personagem do Toninho agride, acho que o Fonseca no final, é isso, sabe, você não, ele quase que não tem a opção de se portar diferente se ele quer sustentar essa amizade com o Toninho, sabe, é quase que uma simbiose dos dois, essa, digamos, toxicidade para que a amizade continue, assim, né, e eu acho que é muito pertinente a maneira que o Lanzu faz isso, porque é isso, assim, está sempre ali escondido, mas tem uma coisa que também é que é do comportamento, assim, que nas aparências os dois precisam lidar naquele sentido, eles escondem uns outros por mais que eles se considerem muito amigos, né, e que eles queiram junto ir nessa, enfim, noite adentro, e, então, eu vejo muito isso, assim, e talvez eu acho que o Fonseca é alguém que talvez por uma certa experiência entenda isso, assim, talvez não esperaria, enfim, aquele final fosse para ele, mas que está lidando com isso, assim, porque, e é isso, assim, talvez até essa questão mais uma sexualidade do próprio Giba com o Toninho, porque no final ele quer ir junto, ele faz essa questão também, assim, então, enfim, esses pontos, assim, que eu queria trazer também, sei como é que você vê isso também, Francis. Eu acho que faz sentido, sim, eu acho que, você falando aqui, eu fico pensando nessa performance de virilidade, porque a performance de virilidade, ela é uma, é um modo de performar um certo tipo de, 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 como eu vou dizer, não é exatamente poder, mas é um, é uma, é um tipo de procedimento ali entre eles que se repete durante a noite e ao ponto de que o personagem depois do, do, do rapaz lá, o, do Fonseca, é, depois que a noite fracassou, em que eles já estão completamente desconstruídos, o Fonseca entra pelo quarto, ou seja, aquela performance que foi desconstruída, inclusive o cara broxou, ele entra, e nesse momento, o Toninho, ele, ele tenta reativar, ou seja, quando ele entra, tudo está demolido, assim, o fato dele entrar no quarto e ser aceito pelo gibo, ou seja, cara, ou seja, realmente, tudo foi demolido, aí ele tenta reativar em alguma, de alguma maneira, uma ordem, que é a questão do linchamento, né, qualquer linchamento é a tentativa de reativação de uma ordem perdida, ele espanca, eu, assim, pensando aqui, ouvindo você falar, eu pensei um pouco isso, assim, e aí o Reinaldo, ó, gente, o Reinaldo que eu falei hoje, no início, ele está aqui na nossa conversa, ele escreveu coisas interessantes aqui também, né, e o Léo também escreveu, não sei se alguns de vocês querem ler, se o Roberto quer ler. Eu vou ler, gente, só para a gente ter o registro, já que o texto escrito, né, acaba não indo para a gravação. Então, vamos ler aqui primeiro o comentário do Léo, né, o Léo falou que o Fonseca é violentado desde o início, né, por sua sexualidade, ele vai se apagando por condição mesmo de defesa e depois ele completa mais adiante, o personagem do Cafetão é de fato mais o... Ah, mas não é mais sobre o Fonseca, né? Bom, quer comentar alguma coisa, Francisco, em relação a... Não, acho que faz sentido, sim, eu acho que ele é o primeiro que sofre a violência e... Eu acho que faz sentido, sim, eu li agora, sim, eu estou pensando que faz sentido. o violentado desde o início da sexualidade vai se apagando por condição mesmo da defesa. Era mais isso que eu quis dizer. Sim, faz sentido. Massa. E o Reinaldo, né, também comentou algumas coisas. por conta de outras questões, acabei entrando em contato com o processo de censura desse filme. Assim que terminado, a censura exigiu uma lista gigante de cortes, algo que foi atendido pelos produtores, mas a censura não liberou mesmo assim, exigiu que fosse construída alguma mensagem que equilibrasse o tom sombrinho do filme. Foi aí que os produtores e realizadores decidiram criar a trama paralela da prostituta grávida, sim, que vem ser salva. Com essa nova narrativa, a censura liberou. Sim, é, eu ia também comentar mais nesse sentido, mas o Reinaldo já colocou, o Reinaldo, enfim, para quem não conhece, é um pesquisador, professor, com um trabalho bem instigante, né, assim, dedicado a filmes feitos durante esse período da ditadura, né, especialmente a obra do Richman, e que bacana que o Reinaldo está aqui com a gente hoje, né, para contribuir. e depois o Léo falou, ah não, completando o Reinaldo, ficou meio confuso, ela do chat me confunde um pouco também, cara. O Reinaldo falou aqui embaixo, ainda que essa nova narrativa de salvação tenha agradado a censura, acabou sendo bastante ambígua no filme como o Francis colocou. Total, total. E quer comentar alguma coisa, Francis? Eu acho que essas informações históricas aí que o Reinaldo trouxe é muito interessante, porque eu acho que isso dá uma concretude à nossa análise, inclusive a análise informal do filme, porque é o que eu estava pensando, será que foi, né, essa montagem, que a montagem inventiva é muito interessante, será que ela é, ela está assim por conta dos cortes também, enfim. Eu acho que essas informações são sempre importantes, porque, enfim, é uma coisa do cinema, né, eu acho que a censura, alguns diretores e produtores conseguem driblar, não driblar a censura e dizer claramente o que queriam dizer ou manter ou reconstruir a obra de uma maneira, não, mas eles conseguem contrabandear e trabalhar na ambiguidade e no contrabando de algumas ideias, assim. Então, esse filme, eu acho que ele é claramente um monumento disso, assim, sabe? Isso tinha, enfim, isso tem desde Hollywood dos anos 30, 40, né, isso é uma coisa que cinema brasileiro também dos anos 70, enfim, várias cinematografias, mas, nesse caso, me parece realmente um filme que consegue ter inteligência de, enfim, tem que arrumar ali alguma solução para o filme poder circular, entrar em cartaz, mas o filme não torna as ideias baratas, não, ele tem uma resiliência ali que me parece muito talentosa. Então, voltando um pouco naquilo que a gente estava falando do Fonseca, mas antes, agradecer a Ifran pela fala, acho que foi incrível, assim, foi, realmente, trouxe várias coisas, assim, muito rica mesmo, assim, obrigado, mas acho que isso tudo que vocês citaram, assim, do Fonseca, me remete ainda a uma coisa que não foi falado, que é o fato de que de todos aqueles personagens que estão presentes nesse filme, talvez o Fonseca seja o único que representa uma espécie de patrão e não necessariamente de empregado, porque ele, de alguma forma, é o patrão daquelas garotas, né, que eles encontram, né, na primeira chegada àquela boate que vão seguir com eles até o fim do filme, assim, eu acho muito engraçado como o A Noite de Deus seja um filme muito amargo, assim, de alguma maneira é um filme em que ao fim ninguém vence, assim, acho que chegou uma mensagem aí, enfim, vou continuar falando, acho que é um filme que ninguém vence, assim, aquele plano final é da Marcela tomando café da manhã e tudo que ela queria ao fim do filme era um lugar para dormir e no fim das contas ela não consegue um lugar para dormir e o próximo dia está começando, assim, acho que de alguma maneira aquilo não é, assim, um aceno de vitória, eu acho que também é uma certa derrota. Só que isso que você falou, Francis, essa comparação com Noite Vazia dos rapazes que vão ter uma noite de desejo dentro de um apartamento, assim, dessa relação da melancolia como sentimento burguês, eu acho que o personagem do Fonseca, ele guarda isso principalmente pelo que ele revela no final, né, que o desejo e que ele fala isso o filme inteiro, né, o desejo dele é que aqueles personagens vão ao seu próprio apartamento para que ele possa assistir o sexo sem respeito e de alguma forma ele é o único de todos esses personagens que não está estritamente na condição de operário, assim, na condição de trabalhador, seja um trabalhador da noite, seja um trabalhador que vai extravasar na noite, assim, talvez aquele personagem final do cafetão que chega para confrontar o rapaz interior, assim, mas acho que é um personagem muito secundário, assim, entre esse lucro principal que aparece, talvez ele seja o único que tem essa condição patronal de empregador, assim, de alguma forma o empregador da noite, e eu acho muito curioso como o fim dele é o mesmo fim de todos os outros homens desse filme, assim, ou seja, ele também não vence, ele também não consegue levar ninguém para casa, ele também acaba sendo violento. Ninguém goza, é, de alguma forma, assim, ninguém goza, e eu acho muito curioso observar isso, porque tanto o patrão quanto o operário, eles estão perdidos nesse sentimento de solidão, assim, eles estão perdidos em encontrar algo. Tem uma cena muito forte para mim, que é a cena em que o Neila Torraca fala que ele não vai conseguir fazer sexo porque ele não pode levar a moça para um apartamento, ele não pode levar a moça de carro para um lugar que é dele, assim, porque ele sempre vai ser da classe mais baixa, ele não vai ter como subir, assim. Exatamente. E eu acho isso muito genial, porque tanto o Fonseca que é de uma, teoricamente, de uma classe mais alta, por exemplo, ele vai perseguindo todos esses rapazes de táxi, ele nunca reclama de dinheiro igual ele, sabe? Ele aluga um quarto de hotel e ele dá uma micha muito maior para aquele gerente, para avisar que não vai ter problemas. ele também não consegue gozar no fim do filme, assim, e eu acho isso incrível, é quase como se todos estivessem fadados a uma danação, assim. E quando ele fala da condição dele, que ele é um fodido, é classe mais baixa, ele fala, aí que eu acho isso muito forte, ele fala olhando para a câmera, ele fala olhando para a lente. Ele está olhando para ela, claro, mas, assim, o olhar dele se dirige à câmera, é incrível. Eu acho que bem notado, Rubens, eu achei que... Então, tem essa coisa, acho que todo personagem, isso que você notou, acho que todo personagem, nenhum personagem, ele está, ele está, ele está à parte ou fora do sistema de classes, não está. Entretanto, o próprio, o que o cara que é o patrão aí, ou seja, o mais próximo de um patrão, que é o Fonseca, ele também tem uma fragilidade ali. É um filme que tem essa questão dessas condições frágeis, assim, né? Então, ele não coloca... E o cara que, como disse o Léo, o cara que é o cafetão, ele é o cara que dá a real para o rapaz do interior sobre relação de trabalho e de classe, assim. Ele tem essa função no filme, né? Ou seja, é o personagem, talvez, mais opaco, mas tem essa função pontual e é o que, talvez, não tem a fragilidade que todos os outros têm em alguma medida, né? É uma... Como disse a Ivonete Pinto aqui, pudidos na noite. É isso mesmo. Não, incrível, gente. Eu achei... Acho que bem notado. Acho ótimo. O Fonseca, agora, conversando com vocês, está mais instigante, assim, para mim, porque tinha algo que me escapava. Eu ficava pensando, será que ele está prevendo que isso pode acontecer? Então, era um personagem, agora me... Acho que tem algo de... É mais interessante para mim, ele. Depois de vocês. Beleza. A Lauren abriu o microfone, a Ivonete mandou ali um texto também. Pode falar, Lauren, daqui a pouco eu leio ali o trecho da Ivonete e a gente segue a discussão. Eu ia comentar sobre uma das coisas que tu falou, Francis, sobre eles irem para a boca do luxo, mas, ao mesmo tempo, são personagens que não conseguem gozar dessa boca do luxo, né? Que talvez eles não pertençam tanto ali. E eu noto isso também, essa característica no próprio figurino desses personagens, né? Eles estão vestindo um terno. E eu acho que essa opção, assim, tipo, que eles tiveram de vestir um terno para ir para a boca já diz muito, sabe? Revela muito sobre esses personagens, sobre essa vivência proletária que eles têm e também revela muito essa impressão que eles querem passar, sabe? Estando lá e se portando dessa maneira, né? E é quase como se aquele terno ali fosse uma tentativa de ocultar a sua própria condição enquanto proletário, né? E isso me lembra muito a ideia de hábitos que, inclusive, a Vivian trouxe uma vez. A Vivian é a nossa professora aqui na UFEL e ela está dando uma oficina de figurino agora no nosso semestre alternativo aqui do UFEL e ela trouxe esse conceito de hábitos do Pierre Bourdieu, né? Um sociólogo que traz a forma como a cultura e como a história pessoal dos indivíduos acabam moldando o corpo e a própria mente do indivíduo, né? E eu relaciono muito isso nesse filme com essa escolha do vestuário não só com isso mas eu vejo muito claro assim porque não basta eles terem o dinheiro só pra aquela noite eles têm que se portar como tal como a pessoa que tem aquela condição e eu lembro também do Bourdieu que ele traz muito uma noção de que classe não se resume somente a salário a quanto tu ganha mas a um hábitos a esse costume então acho muito significativo pensar a potência narrativa desse figurino desse terno o quanto ele cria um símbolo dessa falsa ascensão e queria saber o que tu acha sobre isso Não, eu acho que enfim acho que é isso mesmo acho que você falou muito bem tem essa questão do hábito porque assim inclusive o próprio Pierre Bourdieu ele tinha uma origem popular, né? Então ele era muito atento e que ocupou o lugar de professor enfim de intelectual mas ele era muito atento a essa questão de que o hábito ele é o que acaba definindo o dinheiro sim a economia material mas também tem uma outra economia simbólica que faz com que que é o que e acho que você notou muito bem assim isso está no filme isso está no vestuário isso está numa no tipo de é daquela performance de caipira de cidade grande que eles têm que é uma coisa que ela é sutil e o Neil Latorrock enfim acho que eu nunca vi ele tão bem nesse filme que ele é ele é uma espécie de garoto crescido franzino e e os dois entram encolhidos nos lugares com aquele terninho mal cortado eu 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 concordo acho que é perfeito é isso mesmo assim eu não tinha pensado nesse aspecto mas você trouxe isso achei muito bom só né aproveitando que a Laura falou a gente até conversado hoje sobre essa questão de como né do Bourdier assim de que a questão social se dá pelo consumo também né e é é louco pensar que esses personagens eles têm uma consciência que talvez essa tentativa de uma ascensão de certa forma é por uma noite só então eles se vestem vão a um lugar a isso né e claro que e por vezes eles falam que esse ato social ele tá no consumo então o Giba ele fala meu a gente não pode só chegar aqui e ficar olhando a gente tem que consumir também é e e outra coisa que me faz pensar e isso veio agora assim é que assim o personagem do Toninho é antes dele ir nessa noite ele tá lá com a iracema que é alguém que ele não consegue ir aos finalmentes assim né tem essa promessa que só vai acontecer depois do casamento assim então de momento que ele tá lá disposto a gastar um dinheiro né e quase que esse dinheiro vai dar a permissão com que ele transe de certa forma e isso eu acho que parece uma coisa que ele não quer abrir mão porque toda essa noite é uma tentativa a isso então ele parece que é uma pessoa que tá perseverando muito nisso tanto que ele cara se eu tiver que trocar de quarto eu vou trocar de quarto assim e quanto nesse sentido esse dinheiro tá influenciando o comportamento dessa pessoa assim até ser mais agressiva do que enfim que ele já seria né assim então acho que de certa forma tá muito aliada a isso assim é ver como eles tendem essa ascensão que essa ascensão uma noite mesmo que é ilusória assim né e com certo tempo também influencia até na própria violência em que eles vão desferir né porque agora eles tão pagando alguém ele não vai fazer pra ela o que ele faria pra ir a cena né a que não parece pelo menos assim sem dúvida tem mais alguma a Ivanete escreveu algo aqui eu acho que a Ivanete já vai pra uma outra chave né falando um pouco mais da boca de forma ampla e tudo mais bom queria comentar aqui brevemente também só pra gente passar pra esse outro assunto com um pouco mais de calma a gente falou muito em sistemática né assim como essa sistemática lida de uma forma voraz com o trabalhador e eu percebo que ali a gente tem também lugares sendo o tempo todo reposicionados na narrativa assim no primeiro momento a gente saca que esses dois personagens eles não pertencem àquele espaço eles se preparam pra estar ali e pouco a pouco essa sistemática vai consumindo eles também e a postura vai mudando né então é claro que a gente tem aqui uma relação muito forte né com esse hábito com essa formação essa bagagem que vai orientando os caminhos dos personagens e que dificilmente eles vão se desvencilhar disso mas também tem um processo contínuo de transformação são personagens que começam um pouco mais acanhados e pouco a pouco já reagem de forma mais contundente aquelas situações as quais são impelidos a gente tem essas personagens né da Betina e da Marlene que são apresentadas pra gente como figuras figuras do pecúnio né figuras que querem lucrar com essa possibilidade ali de lidar com dois ingênuos da periferia que estão tentando gastar dinheiro naquela noite mas pouco a pouco também a gente vai percebendo um pouco desse olhar que elas têm sobre a situação elas vão analisando esses personagens com um pouco mais de calma vão criando né perspectivas de afeto de camadas um pouco menos chapadas em relação a experiência que elas estão tendo com aquele personagem e eu acho que muito da rejeição em alguns momentos vem disso vem dessas transformações não sei se o Francis pensa por aí dentro dessa linha da transformação porque eu acho que assim a gente tem esses lugares bem delineados no começo do filme mas à medida que o filme vai investir nesses procedimentos estéticos e narrativos as coisas também vão se reconfigurando né o caso do Fonseca também sem dúvida eu concordo Roberto beleza vamos seguir então aí vou ler aqui o comentário da Ivonetti claramente falando da boca dos filmes da boca pelo que eu entendi é claramente um cinema machista com personagens machistas e câmera machista mas Inácio Araújo eu acho que não ele disse que as mulheres eram fortes e tinham desejo e que isso era uma novidade na época Inácio não deve ter lido a Laura Mouve e a predominância do olhar masculino as mulheres até sentem prazer nesses filmes mas para satisfazer o prazer do olhar dos homens ah tá falando do filme né beleza Ivonetti desculpa desculpa eu tinha entendido no começo aqui que você tava falando da boca de uma forma mais ampla mas em que medida Inácio tem razão eu acho que assim eu acho que o Inácio eu não sei se ele tem razão mas eu acho que sim como a história acho que toda a história do cinema ocidental é um olhar dos homens e é um olhar em que a mulher é colocado como esse outro que é um objeto do olhar masculino então nesse aspecto eu acho que a cinematografia ocidental ela é não dá pra dizer inclusive por exemplo tem outros filmes de grande tipo assim Bergman que não é um olhar masculino né eu acho que todos são no caso da boca eu acho que eu vou ficar em dois exemplos que me parecem muito significativos a boca e o cinema americano clássico eu acho que esses filmes eles 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 não superam isso do olhar machista eu acho que eles tem eles tem marcados em si a própria contradição da realidade eu acho que isso incontornável eles não vem de Marte né isso acho que está neles entretanto eu acho que tanto no aspecto ideológico do cinema americano quanto no aspecto por exemplo machista da boca do lixo eu acho que esses filmes eles eles são mais interessantes quando eles 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 revelam ao mesmo tempo que eles mostram isso eles revelam o seu negativo né quando isso não é afirmado é simplesmente como uma como uma coisa unidimensional como você falou começa com aquelas figuras de reconhecimento mais imediato elas vão sendo desconstruídas então dizer que o filme o filme superou o filme deixou de ser machista eu acho que não necessariamente acho que como as coisas enfim como inclusive de tudo os casamentos as instituições as instituições na realidade enfim são assim agora quando o filme demonstra o seu negativo ou seja quando ele mostra isso mas em alguma medida ele faz um esforço para desestabilizar minimamente essas apresentações eu acho que a gente consegue ver isso é quando por exemplo o John Ford em 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 no futuro que aquele povo vai ser massacrado e que os meninos brancos e os índios vão todos morrer eu acho que o John Ford ele desestabiliza o bang bang maniqueísta e ele consegue desestabilizar um pouco o modo como a história americana é escrita ao colocar um índio fazendo uma profecia sobre o que que esse país vai ser construído em cima da morte de um povo então é um bang bang é o ponto de vista do branco a gente acompanha Henry Fonda e John Wayne né é é do branco americano né aquilo é visto é o 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 positiva é assim que os Estados Unidos nascem o John Wayne é o herói, mas ao mesmo tempo ele desestabiliza um pouco esse jogo eu acho que o cinema americano se faz assim e eu acho que os bons os ótimos filmes da boca eles passam por aí como o Lilian M também por mais que o Lilian M seja um filme muito mais experimental muito mais digamos assim se apropriou muito mais da contracultura e do feminismo de algumas questões do feminismo daquele momento como outros filmes provavelmente não fizeram você ainda tem lá digamos assim uma certa aproximação do universo daqueles personagens típicos da boca é a Célia Olga a personagem que passa boa parte do filme nua ela é vista é o objeto do olhar masculino sim são coisas é até interessante a Ivonette ter levantado isso que são coisas que não dá mais para jogar debaixo do tapete entretanto discordando de outras pessoas que acham que alguns desses filmes não podem ser mais mais ser vistos que afinal de contas isso já passou ninguém aguenta eu acho que também é jogar para debaixo do tapete então a gente tem que lidar com essas contradições né e perceber quando o filme ao mesmo tempo ele faz isso mas ele afirma também o seu negativo eu acho que é um pouco por aí eu acho que o cinema ele tem ele tem esse lugar né e isso mesmo enfim esse lugar o cinema sobretudo o cinema da indústria como você vai afirmar autores por exemplo dentro da indústria do entretenimento americano autores é aquele cara que está dentro do sistema de Hollywood está dentro dessas convenções está sendo um operário da indústria em alguma medida mas também está mostrando o seu negativo é o Nicholas Ray que vai lá e faz os filmes que ele fez sabe o Samuel Fuller que desmonta né que é a ideia da lei da ordem enfim ele mostra a civilização americana como um processo de barbárie mas dentro dos gêneros né é por dentro isso é muito interessante beleza quer comentar alguma coisa Ivonete se quiser abrir a câmera aí eu acho bem interessante essa discussão né bom não é o Falk não que concorda 100% bom eu acho importante eu acho que é um momento essencial para a gente colocar essas coisas à tona né a gente ouve falar muito nos últimos tempos em cancelamento lixamento virtual e por aí vai e eu acho que uma das coisas que mais fazem com que a história se encorpe né ganhe forma para a gente é o debate é colocar em discussão né e também a gente poder lidar com transformações né acho que hoje a boca talvez não seja vista exatamente da mesma forma que era nos anos 70 eu acho que a gente já tem nesse momento um alastramento de posições umas que corroboram de certa forma algumas problemáticas de alguns filmes da boca outras que estendem apontam outros caminhos mas para mim é super importante a gente lidar com esse processo de revisitação né de fazer com que esses filmes ganhem né outro outro tono a partir do momento em que a gente lida com eles e fazer com que disso emerja né um novo princípio uma nova construção de mundo mas que preserva aquilo que está lá né a matéria do filme né aquilo que o filme nos oferece de fato e eu fico na dúvida eu confesso que nesse caso né específico né do nosso desejo não sei exatamente se dá para a gente identificar né esses signos tão machistas de cabo a rabo né do começo ao fim do filme até mesmo porque eu vejo essas formas de reposicionamento né no decorrer da obra bom por exemplo por mais que a gente tenha ali esse personagem né do do Neila Torraca que se mostra como uma espécie de macho alfa né alguém que quer se dar bem aquela noite a qualquer custo a sistemática o impede de fazer isso né o impede de ter êxito por mais que a gente tenha outro personagem personagem lá né do enfim esqueci o nome Roberto se você não é um homem meio gringo né esqueci o nome bolante eu pensei que fosse bolante não bolante outra coisa mas mas enfim a gente tem esse personagem que demonstra um comportamento violento agressivo é também um personagem que recebe uma violência cotidiana no trabalho em relação a sua sexualidade então acho que existem várias dobras né várias possibilidades de leitura em relação a essa composição de mundo e eu acho que o filme no fim das contas a escancar pra gente coloca né os pingos nos is e fala existe essa construção de mundo e essa possibilidade né esse leque de personagens que talvez habitem esse cotidiano no seu dia a dia né e guardadas as devidas proporções em relação à realidade aqui está né aqui consta uma visão de mundo específico eu acho isso interessante eu acho que isso pra gente talvez bata de uma outra forma hoje em dia mas eu acho que revela muito sobre né essa essa construção em torno do centro de São Paulo no começo dos anos 70 em plena ditadura diante de diversas opressões eu acho que é um filme também que fala muito sobre opressão mesmo que de maneira simbólica e por aí vai mas só dando o meu meu naco de contribuição aí a conversa deixa eu me calar é não sei se você quer comentar antes do que o Roberto falou então eu acho que tem essa complexidade eu concordo com o Roberto mas acho que quando a Ivonete colocou a questão da Laura Mouve do machismo eu acho que é uma questão que ela é estruturante de uma cultura que ela foi ocidental enfim que ela foi feita a partir do olhar masculino né que a mulher é esse outro que geralmente é a musa o objeto de desejo acho que nesse aspecto não no aspecto no sentido de depreciar o filme é uma espécie de condição por isso que eu falo que o filme a potência dele justamente está em apontar esse negativo ele não está ele não é um filme que é conformado com esse tipo de olhar ele está a palavra não é conformado mas eu acho que ele desestabiliza um pouco isso acho que ele coloca outras camadas a gente sabe que tem filmes que são que fazem realmente um proselitismo machista filmes da boca outros filmes também tem esse proselitismo mas eu sinto que é uma questão que ela é estruturante por isso que é interessante a gente notar essas camadas e isso que eu chamei de negativo que o filme constrói a partir desse mesmo olhar é um pouco como uma foto você tem o positivo e o negativo ou seja a imagem não muda mas você transforma ela você tem duas duas condições dela positivo e negativo acho que que os filmes que conseguem hitcore que conseguem outros enfim Hawks que tem eu acho que trabalha um pouco nessa chave de fazer o negativo acho que nem tanto mas o Howard Hawks faz mas é isso eu acho que o que faz com que o filme tenha essa força esse impacto estético é justamente ele lidar ele lidar com isso ele tentar desconstruir isso de alguma medida agora quando é o que a Vanette falou filma mulher ela é uma coisa digamos assim é um expediente da boca como o expediente do Wester o cara usar um revólver e ter um chapéu o expediente da boca você tem uma mulher nua para olhar masculino isso inclusive tem a ver com o nicho de mercado agora tem filmes que fazem com isso chauvinismo tem outros que fazem outras coisas eu vejo um pouco por aí não, total nesse aspecto eu concordo também enquanto condição dominante enquanto estrutura vigente eu acho que faz total sentido mesmo esse olhar a respeito do machismo mas nesse caso específico eu acho que é muito mais interessante talvez a gente olhar para essas dobras olhar para essas lacunas é importante o que não é um filme comum porque assim talvez tenha ficado a impressão para o pessoal que está acompanhando e que não conhece tanto da produção da boca do lixo de que o nosso interesse era tentar sintetizar a produção da boca em três filmes e a gente viu que isso era impossível e que nem sequer nos interessava sem dúvida e o intuito da curadoria foi justamente a gente lidar com esses pontos de fissura filmes que colocavam esse avesso da boca em evidência e que a partir desse avesso germinava algumas problematizações algumas questões estéticas bastante singulares eu acho que é por isso que a gente fez esse recorte por isso que esse filme está aqui porque assim se a gente for comparar outros filmes do próprio Fauzi Mansur essa evidenciação do corpo enquanto fetiche do corpo feminino talvez seja mais contundente aqui não acho que está no mesmo patamar por isso que eu recomendo quem não viu veja vejam Damas do Prazer porque Damas do Prazer as protagonistas são os profissionais do sexo são os prostitutos que trabalham na rua inclusive a personagem da Nicole Puzzi no filme é uma que começa a achar que de maneira quase intuitiva de que é necessário um sindicato porque afinal de contas elas estão trabalhando então é um filme muito interessante o Damas do Prazer e ele é muito seco ele é muito duro ele tem uma agressividade na montagem uma coisa que ela é de uma frontalidade que é incrível é um filme que em alguma medida dialoga com esse é o Damas do Prazer do Antônio Meliand que é fotógrafo desse filme que a gente viu um dos fotógrafos junto com o Candeias bom bom a Ivonete lançou um comentário no chat bem interessante falar um pouco mais da montagem do Inácio perguntando se o Francis poderia comentar um pouco mais a respeito ele disse que é o filme que ele montou que mais gosta no entanto lembra que o Fauzi filmava mal muito longos ele e o assistente Jair Ferreira ficava montando muitas sequências paralelas para salvar a narrativa é fato isso realmente aconteceu mesmo e no final o Inácio diz que se surpreendeu porque o Fauzi nos créditos assina também a montagem essas opiniões do Inácio vão aparecer no livro que estão sinalizando legal legal recebido o abracinho bacana não estava sabendo se quiser comentar um pouquinho sobre a montagem do Inácio então eu acho que o Inácio é o que eu falei eu acho que o filme ele tem esse olhar arrojado moderno de construir na narrativa do filme uma espécie de teia em que um acontecimento ele os acontecimentos acontecem paralelamente mas eles não são exatamente espelhamento porque entre eles você tem uma série de intersecções e de tramas complexas então a questão da polícia que atravessa a narrativa ela é pontuada ela chega no final você tem ali uma algumas elipses o Inácio ele é ele ele é ele foi aprendiz do Silvio Renaud que ele era assistente do Silvio Renaud que montou o bandido da luz vermelha que é um filme que ele é ele é ele é puro ritmo e o Inácio ele tem isso nesse filme e é curioso porque o Inácio ele fala muito desse tipo o Inácio ele sempre fala isso ele fala que fulano com quem ele fez esse filme filmava mal o dia ele falou isso do Cláudio Cunha que ele fez o roteiro do gosto do pecado ah mas o Cláudio Cunha fez um filme ruim filmava mal então assim filma bem no filme tal mas ele geralmente então é que é uma opinião muito de quem foi de dentro assim sabe ou seja tem intrigas ali que são enfim é de quem testemunhou naturalmente no futuro quando alguém for perguntar para vocês coisas dos seus contemporâneos vai ter uma opinião diferente eu não acho que o Fauzi filma mal né eu só acho que esse filme é talvez o melhor filme dele porque certamente é um filme que conta com grandes colaborações e isso não é demérito para o Fauzi eu acho mas conta com grandes colaborações que conseguiu fazer um filme o filme da boca que tem um tipo de narrativa fragmentada por meio de elipses por meio de cortes às vezes muito que se fazem sentir com muita força que é uma coisa rara assim então e se a gente pensar o período ali do cinema marginal tinha terminado dois anos antes assim né e tem umas ironias na trilha sonora que é selecionada pelo Jairo pelo Jairo Ferreira uma certa noção de ritmo mesmo aquela cena do tiroteiro do tiroteiro que o cara é metralhado ali ela é ela é uma montagem experimental então eu acho que o Inácio ele tem essa concepção de que um filme narrativo ele pode ter uma montagem experimental né porque enfim é um escritor ele tem toda uma relação com a narrativa literária era um roteirista também fez roteiros pô ele fez o roteiro de Amor Palavra Prostituta e filme Demência com o Carlão era um grande roteirista também era um cara que tinha o domínio narrativo mas ao mesmo tempo ele acredita na montagem ele foi um montador ele acredita na montagem e sabe que um filme narrativo ele pode ter uma montagem que tem uma radicalidade quase experimental ou experimental mesmo né então eu acho que o filme ele contou e a câmera do filme e aí é bom a gente lembrar também porque ela eu consigo reconhecer mais ou menos quando é o Candeias e quando é o Meliande o Meliande ele é mais classicão o Candeias ele ele a câmera dele ele quase funciona como um prolongamento do corpo dele né é uma coisa é uma câmera a olho mesmo não no sentido do Vertov da montagem mas no sentido mesmo de parecer que ela está acoplada ao corpo quando ela observa um espaço né então eu acho que o filme tem também esse elemento que faz com que a gente veja esses personagens com tanta com intensidade quase infuscante assim né então você tem uma soma de fatores aí que são muito interessantes e realmente entre as montagens do Inácio eu concordo com ele é a montagem dele mais incrível porque inclusive ela é mais criativa porque você percebe que ela ela é parte da responsabilidade da força do filme tem a ver com a montagem do filme né com a montagem moderna né é uma montagem que ela não juta fragmentos simplesmente para contar uma narrativa transforma esses fragmentos numa espécie de constelação que tem sim um arco que parte de um lugar e vai para outro né mas tem o tempo da cena eu discordo quando ele fala que o Fosse filmava porque aquela cena que os quatro entram no quarto você tem uma uma intensidade dramática um tempo ali dramático que ele é muito interessante é um trabalho de mise en scène tudo bem pode eu acho que isso é uma coisa ah mas o Candace filmou mas ele tem uma coisa de maestro sabe que é o diretor então ele pode eu certamente o o o ele filma mal em outros filmes o último filme dele é um é apavorante né que é o filme lá com aqueles big brother lá como é o nome do filme do casamento não sei o que é um filme terrível ele tem e ele filmou muito assim então ele é um pouco como aquele cineasta Jesus Franco faz coisas incríveis e faz coisas absolutamente horripilantes né não no sentido do horror que o Jesus Franco fazia por serem filmes ruins né então é eu acho que ele tem ele tem valor como diretor sim né e mas e acho que o filme ele prova isso mas realmente o filme conta com um peso né é um filme da boca é um produto com um profissional um maverick da boca que é um artesão que é o 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 afeta mas ele conta ali com uma equipe de vanguarda assim entendeu e aí que ao mesmo tempo tá a serviço do filme sabe ninguém tá ninguém tá correndo sozinho isso é interessante porque é a gente pensar que os grandes filmes da história do cinema como é que eles sejam assinados por um diretor ele ele é uma é uma conjunção de colaborações que né certeiras que correm juntos né que não correm sozinhos que fazem enfim o filme serem grandes assim esse é um caso esse é um caso que não é um filme de autor por exemplo mas é um grande filme né nem todo filme de autor é grande nem todo grande filme é de autor né cara quer falar não eu só só me veio uma coisa aqui pra perguntar pra Ivonete sabe porque assim né a gente tava falando que esse filme teve uma censura que parte dele né venha ser filmado depois assim e eu acho que essa parte pra essa montagem o final como fica dessa ele podendo ter aquela absolutamente do final de ir e voltar é bem interessante e é permitido porque tem esse outro que por mais que seja não tão interessante né então como eu fiquei imaginando como é que seria esse filme antes desse mapa né porque eu acho que uma questão de montagem principalmente da cena final ele é importante sim de você poder ir e voltar né e de como talvez nesse sentido contornar a censura agregou principalmente pra montagem eu vejo não sei se o Alainte sabe alguma coisa assim porque me veio a cabeça agora assim de ter filmado mais essa parte assim sonou-se a montagem pro final a Ivonete escreveu aí ela trouxe uma informação sobre isso vou ler então gente a gente não ficar só olhando porque depois quem assistir na gravação não vai ter essa informação é recuperei a Ivonete disse né recuperei a frase literal do Inácio pra ele não ficar mal na parada o Fauzi tinha feito um bom filme mas ele perdia muito o tempo das cenas tinham cenas muito longas que eu picotava acabei fazendo muito paralela achei que ele achei que estava sendo revolucionário depois fui ver que o Fritz Lang já fazia isso mas ele fazia isso por 10 minutos eu tive que fazer isso no filme inteiro depois que o filme foi censurado quando foi finalmente lançado e fui assistir vi que ele tinha colocado né ele o Fauzi tinha colocado seu nome junto com o meu computador e isso não foi correto eu vejo o Inácio assim de forma muito consistente no filme o modo como ele articula esses núcleos tão diversos e dá um peso de ritmo né o filme ele tem uma batida cardíaca muito muito métrica né você tem um tempo exato muito bem definido pra cada núcleo acontecer e se cruzar porque não é só um caminho paralelo estabelecendo as relações entre esses núcleos a gente tem ali toda uma construção que é pré-moldada pra esse encontro né assim no fim das contas e isso né só pode se dar depois porque aquela parte toda com a Selma Egre e o evento de Castro não constava no roteiro original do filme então isso tem muito de um dedo do Inácio tem não o Inácio ele foi um grande montador né um dos grandes montadores dos anos 70 início dos 80 porque porra ele fez Lilian M fez o Guru e os Guris né fez fez enfim Aleluia o filme do o Aleluia Gretchen do o que é o nome do cara Aleluia Gretchen o Silvio Bach né eu acho que o que o filme tem de ótimo é a montagem entendeu é um filme interessante e tal mas a montagem ela é um pouco como a Cristina Amaral sabe Cristina Amaral sempre leva se ela pega um filme ela ela faz milagre eu posso fazer dizer isso porque ela fez isso com o meu agora se não fosse ela ia ficar um filme convencional eu acho sabe claro que você joga a ideia né pro montador e ele e ele trabalha isso enfim ele tem um olhar dele e eu acho que a Cristina e o Inácio eles têm eles têm essa coisa assim de serem de serem montadores que 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 tem um olhar pro ritmo e pra narrativa eu não vou dizer que são que são que é o olhar de diretores mas eles têm uma eles são radicais eu acho eu acho que são montadores radicais eles não são montadores teóricos mas são absolutamente radicais e é isso o Inácio fez nos anos 70 eu acho que ele é um dos grandes montadores daquele momento e um dos grandes roteiristas também né ali junto com o Carlão ele fez o filme fez o filme do Garret fez o filme do do Cláudio Cunha como roteirista e tal e o filme Demência é uma palavra prostituta né o fotógrafo então é uma figura que é incrível eu só teria curiosidade pra ver os filmes que ele poderia fazer a boca acabou né então ele acho que ele fez ele fez um curto e não chegou a fazer longas tal talvez tivesse programado acho que sim acho que a Ivanete pode falar melhor mas o Inácio é um grande criador de cinema além de grande crítico ele é um cara que 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 o toque dele no filme faz toda a diferença eu acho muito 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 doido notar como esse filme do do Mansur é tipo quase um monumento pro cinema brasileiro porque além do Inácio montando assistente de montagem dele também era o Jean Garret né é exatamente enfim depois vai ser exibido na mesma mostra e uma coisa que a Ivanete pontuou e que eu ia falar também é que esse ritmo alucinante que é muito dado pela montagem eu acho que tem muita contribuição do Jairo Ferreira que é quem faz a trilha do filme exatamente que é quem escolhe a banda sonora assim e eu acho que que é muito o que dá o tom dessas transições que muitas vezes podem soar ríspidas uma coisa que parece tipo quase um fotograma cortado assim sei lá como se tivesse dado algum problema no material assim mas que é que é bastante intencional imagino assim e que muita coisa muitas vezes pode soar ríspida pode soar fora de ordem e eu acho que que a seleção musical que ele faz e de ambiência ajuda isso a fazer sentido assim ajuda isso a não ser necessariamente diacrônico ou caso seja diacrônico seja de uma forma assim positiva assim é o que o que talvez não tenha sentido depois passará a ter assim e muitas vezes ser simbólico também eu não paro de pensar que que eu acho muito curioso assim no sentido mais positivo que é um filme que é invadido constantemente para um carro da polícia assim é ou seja para mim a sensação de que não só que aquilo vai acabar em boladarinha e sujeira mas que aquele filme está sendo vigiado o tempo inteiro assim é tipo um lembrete você está sendo vigiado sabe e isso que está acontecendo está sendo vigiado nós vamos chegar a algum lugar sabe cuidado com o que você filme cuidado com o que você faz assim sabe é uma percepção muito particular muito bom muito bom é isso mesmo massa demais eu sinto que o Carlão o Jair o Inácio eles levam uma dose muito importante eles contaminam o cinema da boca com uma modernidade assim no caso do Jair e do Carlão de vanguarda eles vieram de uma vanguarda e levam isso e eles reprocessam isso num cinema popular isso é muito louco isso acontece enfim com cinematografias de outros países você tem as lições ali da tem as invenções das vanguardas um certo olhar e eles levam e levar isso para o cinema popular ou industrial e eles fazem isso na boca o Cury um pouco de alguma maneira também mas menos porque o Cury é um autor dentro da boca eu acho que o Carlão o Inácio e o Jair foram operários na boca nesse sentido de trabalhar para cima dos outros enfim não assinar sempre o Carlão era fotógrafo também então eu acho que eles que há de se contar ainda uma história da contribuição desses três nesses filmes populares de uma indústria de várzea que é a boca do lixo é outra coisa já que o Fluminense está citando tanto o Carlão que eu gosto demais quando eu vi A Noite do Desejo eu não paro de pensar num filme do Carlão acho que em vários mas num que eu acho que propõe um espelhamento bastante singular com esse filme que é o Alma Corsaria é sobre dois poetas também que estão passando numa noite de boemia eles rememoram várias coisas mas eu acho que tem uma relação muito curiosa do sexo praticado pelo operário acho que tem uma cena no Alma Corsaria que são que são dois operários transando quase como se fosse numa doca com vários beliches e todo mundo assiste ou seja são operários militantes comunistas mas não existe uma vergonha no coito e aqui eu acho que existe muita vergonha no coito acho que os personagens eles são bastante empacados para transar o fato do personagem do Diba broxar com a moça que ele estava esperando para transar a noite inteira acho que é muito sintomático isso e no filme do Carlão isso não acontece isso é um completo revés o personagem principal daquele filme agora me fugiu o nome do ator enfim mas tem um momento em que ele transa com uma moça que é uma militante comunista que está meio que escondida no apartamento dele que ele não conhece e ela simplesmente se oferece para ele Bertrand Duarte valeu Roberto ela simplesmente se oferece para ele e ele topa de repente eles se apaixonam e ele é um exemplo muito sintomático de operário e nesse caso no filme do Mansur isso não acontece no caso o operário ele está sempre sendo como posso dizer impelido impedido na verdade não é impelido pelo capital de poder chegar lá sabe poder chegar aos finalmente e eu acho que são dois experimentos muito curiosos são filmes diferentes em certa medida mas acho que é muito massa pensar essas duas coisas assim concordo acho legal enfim curti a comparação é que no caso do Carlão os personagens estão sempre uma espécie de educação ideológica godadiana eles são sempre com mil ideias assim eles são atravessados por ideias então talvez a diferença esteja nesse lugar nesse desvio no caso do Fausto e Manso são duas figuras reificadas mas acho que é interessante pensar essa essa relação entre esse registro do sexo assim massa e essa relação entre o fazer e o pensar né o Carlão o tempo todo os personagens eles estão refletindo sobre seus atos estão tentando encontrar caminhos para o futuro né assim tem um certo desejo de não agir sem ter consciência sobre aquilo que está fazendo claro que isso nem sempre acontece de forma efetiva nas narrativas mas tem esse desejo aqui eu já acho que interessa esses personagens concretizar eles estão lutando pela concretização dos atos eles só só querem transar eles só querem só querem aproveitar a noite eles não estão pensando no que isso vai acarretar na vida deles se vão perder o emprego por terem dormido tarde se a namorada vai descobrir assim essas coisas não passam pela mente deles durante o trajeto né assim eles basicamente estão agindo estão lidando com esse pressuposto de experiência eu acho isso bem bem curioso assim nesse filme acho que está no mudo o microfone Francis eu curti o que você falou não fiz nenhum comentário mais mais complexo achei massa eu só queria registrar eu só queria registrar Francis que educação ideológica godardiana acho que foi a melhor coisa que eu ouvi assim em todos esses debates não é que é que os personagens do Alma Corsair é principalmente naquela sequência né daquele o cara dorme está trabalhando é o outro que fala de massa massa está com fome é o casal transa é aí todo mundo tirando a camiseta me lembra bastante esse godard do final né dessa educação ideológica godardiana do final dos anos 60 chinesa né claro que numa versão do Carlão acho que tem uma coisa muito sintomática disso que é quando aparece o pai do Jean Vigo nos slides assim aparece um monte de gente um alcoum ex uma moça pelada dele fala não volta aí assim e a última pessoa que aparece é o pai do Jean Vigo e daí ele pergunta peraí quem é essa pessoa e todo mundo grita tipo é o pai do Jean Vigo porra você tem que saber é verdade muito massa esse filme beleza gente Lauren quer comentar alguma coisa pra gente não tranquilo pessoal que que tá aí assistindo a gente quer trazer algum comentário alguma questão pro Francis se não a gente encerra aqui acho que foi uma conversa bem instigante né sentido de perspectivas de ideias né de coisas que foram surgindo aí no meio do caminho através da nossa partilha aqui né agradeço demais ao Francis por ter vindo por ter colaborado desse jeito tão generoso tão atencioso né e com com muito com olhar muito criterioso a respeito do filme do cenário da boca né e enfim Francis fica o convite pra voltar sempre que quiser a gente faz essas conversas sempre as terças-feiras e o foco desse ano é cinema brasileiro então tenho certeza que te interessa bastante e aí vamos vamos trocando essa ideia medindo que as coisas forem acontecendo Ivonete também agradeço demais a Ivonete pelos comentários que ela fez durante a conversa nossa é isso aí obrigadão Francis quer colocar alguma coisa pra gente finalizar gente eu agradeço o convite assim foi foi muito prazeroso falar do filme eu gosto muito de conversar sobre sobre alguns filmes em especial sobre cinema brasileiro e pra mim é um prazer assim vocês me deram um presente vim aqui conversar com vocês ouvi-los agradeço aí o o convite aí dos curadores o Roberto a Ivonete os comentários acho que foram muito preciosos e é isso galera foi demais e se quiserem me chamar novamente se eu tiver a disposição na terça-feira enfim agora eu dou aula mais pro fim da semana mas as minhas terças estão livres então fiquem à vontade de me contatar vai ser um prazer obrigado Obrigado Rubens Lauren André todo mundo pra de me conhecê-los Valeu Obrigada por ter vindo Obrigado Obrigado é isso aí e a gente continua semana que vem com Lilian M do Carlão a sessão vai ser comentada pela André Ormond e enfim vamos continuar aí discutindo na boca do povo valeu pessoal tchau 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 tchau